Olá, está começando mais um UERN TV Informa. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, será empossado hoje no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse está prevista para começar hoje às 16h e contará com a presença do presidente Lula e do vice-geral do Alckmin. Dino foi indicado pelo presidente para ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, ocorrida em outubro de 2022. O nono dia de buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró terá reforço de 100 agentes da Força Nacional, que têm previsão de chegar hoje ao Rio Grande do Norte. Eles se juntam a mais de 500 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, federais e rodoviários federais que estão nas operações de captura. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, dia 21, o projeto de lei que determina a publicação online da lista de participantes que estão na espera por cirurgias e exames nos hospitais do SUS. O PL prevê que as listas divulguem o número do cartão de saúde do paciente, a posição na fila, data de agendamento, local onde será realizado o atendimento e especialidade em caso de cirurgia eletiva. A proposta agora segue para votação no Senado. E essa foi mais uma edição do ERN TV Informa. Até logo! Legenda Adriana Zanotto